Tem de manhã assistindo? Tem de manhã assistindo? Gente, estamos agora numa... Hoje é que dia? Sexta-feira. E vamos... Nosso cabelo tá uma bucha. E nós vamos agora passar o fim da tarde, porque já são 3 horas. E a gente vai no salão arrumar os cabelos. Eu só vou matizar o meu, que tá pôde, né? Nessa cor. E a Lívia vai fazer uma transformação no cabelito dela, porque também tá judiado. E aí a gente vai filmar tudo pra vocês. Gente, estamos aqui no salão. Com a minha unha. Linda essa cor. Então, estamos aqui no salão. A Dalívia já está fazendo a cilha dela. E eu tô esperando eles ocuparem, pra ele cortar o meu cabelo. Gente, a sobrancelha feita é vida. Olha isso. Olha isso. Eu amei minha sobrancelha. Daqui a pouco vamos para a transformação da Dalívia. Com esse cabelo podinho. Esse cabelo podinho, que eu... A realidade dói, gente. Dói muito. E aí, eu não me matou também, eu entro a transformação. Não deixa pra vocês. Não deixa pra vocês. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Matizei pra tirar o laranjado. E só. E sequei. E fiz a sobrancelha. Que eu amei também. E a Lívia fez a transformação. Eu achei lindo. Amei. Bem melhor que antes. Bem melhor que antes. E a Lívia. Beijo. Beijo. E até o próximo. E aí. E aí.